Eu não deveria ter feito assim, mentir para alguém tão bonita quanto você, ah não, eu não deveria ter feito isso, eu arrisquei a chance e perdi, e perdi você, sabe o que é? É, eu pensei que você fosse entender, ei, dá para você me perdoar, dá? Eu vi você outro dia, você estava passando, ah, ó, eu percebi, você me viu e fez que não, e sabe, eu nunca amei ninguém, do jeito que eu amo você, às vezes eu fico por aí,